José Castelo Branco trataria a mulher como se fosse uma boneca, fazendo o que queria e bem entendia. Segundo o despacho de acusação do Ministério Público, forçava a vítima a vestir a roupa que escolhia, a ser maquilhada por próprio, a calçar sapatos que provocavam dor e a injetar Botox. Isto e muito mais durante 28 anos de casamento. Desde o início do casamento, que por várias vezes em datas não concretamente apuradas, quando estavam nos Estados Unidos da América e quando estavam em Portugal, o arguido bateu na beti, desferindo murros por todo o corpo e empurrando-a. Agressões que passaram despercebidas aos olhos de todos, até 20 de abril, altura em que a joalheira deu entrada no hospital com uma fratura no fémur e ferimentos no braço. Segundo o Correio da Manhã, o Socialite agrediu a esposa durante dois dias, no interior de um quarto de hotel no Estoril, e só a levou ao hospital 48 horas depois das agressões. Entre os dias 18 e 19 de abril de 2024, em data e hora não concretamente apuradas, o arguido empurrou a vítima, Betty Grafstein, fazendo-a cair no chão. Não obstante as lesões da vítima, só no dia 20 de abril o arguido diligenciou pelo enquiminhamento da vítima ao hospital. Um momento de terror para Betty, que confessou ter medo que o marido a matasse. E foi quando finalmente se apercebeu, neste incidente que culminou com a data de 20 de abril, que se apercebeu que podia ter morrido naquele instante. E a senhora Betty Grafstein já tinha dito isso, tinha confidenciado isso mesmo, e foi isso, juntamente com o apoio que acabou por sentir do círculo próximo e também da comunidade, que fez com que ganhasse coragem de contar e dispor tudo aquilo que era vítima durante anos. Antes das agressões que levaram ao internamento, a joalheira tinha pedido ajuda a uma amiga a 23 de março, segundo avança ao Correio da Manhã, que teve acesso ao despacho de acusação. Antes de um jantar com amigos, o arguido gritou com a Betty e esteve a vesti-la, tratando-a como se fosse um boneco. Depois forçou a calçar uns sapatos que causavam dores na vítima. A vítima chorava e queixava-se. O arguido acabou por desistir e foi buscar outros sapatos. Betty aproveitou esse momento para sussurrar à amiga, ajude-me por favor. O advogado de Betty Grafstein afirmou que havia um aproveitamento da idade da vítima e à medida que envelhecia e ficava fisicamente incapaz, criava no arguido uma sensação de poder incondicional sobre a vítima. A senhora Betty Grafstein, numa das situações que descreve, exatamente tem sido agredida com um soco na cabeça. E não só. As refeições da senhora Grafstein eram geridas pelo atual arguido. Ou seja, a senhora Grafstein comia aquilo que o arguido lhe permitia comer. A senhora Grafstein geria os seus bens no dia-a-dia de acordo com aquilo que ele lhe permitia fazer. À Record, o advogado de Betty contou que no despacho de acusação estão relatos de uma forma genérica todos os tipos de abusos que Betty Grafstein sofreu e da consciência que o arguido tinha de cada vez que cometia um desses crimes. Alexandre Guerreiro não tem dúvidas de que o processo tem provas suficientes para sustentar a acusação. Com base em tudo aquilo que já vimos até o momento, que existem elementos muito concretos que demonstram não apenas o tipo de agressões que foram cometidas, como também é possível associar determinados tipos de lesões a determinados factos que são imputados ao arguido. E acredito ainda que nós vamos fazer juntar ainda mais outros elementos que poderão e deverão até reforçar a convicção de que a senhora Betty Grafstein foi alvo de abusos. Desde que o caso foi denunciado em abril, José Castelo Branco tem negado as acusações de violência doméstica. Nas redes sociais, o Socialite tem partilhado vídeos de notícias sobre o caso, sempre com a mesma descrição. Eu vou sobreviver. Deus é minha testemunha. Seja abençoado. Se vier a ser condenado, José Castelo Branco arrisca-se a uma pena de até 5 anos de prisão.